Música Baixinho, bate palma Bate palma, outra vez Se Jesus te satisfaz, bate palma Se tens paz no coração, levante a mão Se tua fé vem de Jesus, fica de pé Fica de pé mesmo, continua, continua Vamos todos se assentar E um sorriso vamos dar Mas esse tem que ser lindo, hein? Vai pá! E agora, baixinho, bate palma Bate palma, outra vez Agora pra terminar todo mundo falando Se Jesus te satisfaz Bem alto Bate palma Obrigado, Jesus! Obrigado, Jesus! Deus te ajudou Olha lá Amém. 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 Estamos aqui agora no Museu de Israel, onde tem essa maquete aqui, ó, que é da época do segundo templo. Eles construíram pra mostrar pra gente como que era. Música É o Museu do Livro, que é onde está guardado os manuscritos do Mar Morto, né, que foram encontrados do Livro de Isaías. Amém. Música 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 Música